Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, entrem, se acomodem e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho, porque todo o conteúdo que eu preparo com tanto carinho, vocês vão ser notificados e vão saber em primeira mão. E ainda dentro do quadro, como lidar com situações práticas do dia a dia, dentro dos seus relacionamentos afetivos, eu vou trazer um tema muito especial, que é sobre empatia. A gente fala muito de empatia nos dias atuais, mas o que eu percebo na prática mesmo, é que muitos casais não conseguem colocar essa habilidade em prática. Empatia é quando a gente se conecta com o outro emocionalmente, é quando a gente consegue entender o que ele sente. E para que isso aconteça, a gente precisa acessar as nossas emoções, acessar nossa vulnerabilidade e reconhecer dentro de nós alguns sentimentos que vai se conectar com o sentimento do outro. Então, eu vou falar aqui quatro habilidades que você pode desenvolver para ter mais empatia na sua vida e nas suas relações. A primeira habilidade é reconhecer a perspectiva do outro como verdadeira. Isso é muito difícil, principalmente quando a gente fala em relacionamentos afetivos. E aqui eu quero deixar e abrir um parênteses que eu, Tayana, acredito que relacionamento é escolha. Eu não acredito no amor incondicional, eu acredito no amor condicional entre dois adultos que escolhem permanecer juntos, mesmo e apesar dos problemas, das dificuldades. E como esse casal, por escolher ficar junto, decide encarar essa relação e lidar com ela. Por isso que eu vim aqui trazer um tema muito importante, que é a empatia, para instrumentalizar vocês a colocar isso em prática. Porque eu percebo que sem empatia a gente não consegue levar um relacionamento adiante. Mas Tayana, como que eu posso entender a perspectiva do outro dentro do meu relacionamento se essa perspectiva do outro, se esses comportamentos do outro afetam diretamente a minha vida? É aí que está o grande desafio. Eu não necessariamente preciso concordar com a visão da outra pessoa. Mas eu preciso entender que dentro da história de vida dela, das experiências que aquela pessoa teve, é daquela maneira que ela enxerga o mundo. E isso não significa que eu falar para ela e mostrar uma outra condição, outro cenário, novos pensamentos, vai mudar a maneira como essa pessoa se sente. Por isso que eu falo tanto do cuidado que a gente precisa ter com o julgamento, que seria a segunda habilidade, a ausência de julgamento. Isso é extremamente difícil, porque nós nos condicionamos, nós julgamos com naturalidade, até para a gente se proteger do perigo, daquilo que é ameaçador. Mas principalmente, como o tema é relacionamento afetivo, Esse exercício é de extrema importância. Julgar o outro sobre a sua visão é extremamente arriscado para a qualidade, para a saúde dessa relação. Como eu falei, o outro não viveu o que você viveu, ele não enxerga o mundo da mesma forma. A terceira habilidade da empatia é você reconhecer as emoções do outro. E a quarta habilidade é você comunicar essas emoções. Para você reconhecer a emoção do outro, vocês concordam que é muito difícil você julgar? Se você entrar com o julgamento automaticamente, tudo isso é bloqueado por você. É como se você construísse uma barreira com esse outro. Porque você começa a colocar defeitos, a criticar o comportamento da outra pessoa, a maneira como a outra pessoa está lidando. Isso impede a empatia, a conexão. Agora, a quarta habilidade é comunicar essas emoções que você percebeu, e que você sente também em você. Porque de nada adianta você acumular, você internalizar todas essas emoções, e não dividir com o outro, e não comunicar o que você está sentindo. O que eu vejo aqui no consultório, com os meus pacientes, é que muitas vezes, por conta de todo um histórico de brigas, de discussão, de distanciamento, esse casal acaba tendo receio, medo de falar para o outro como se sente, ou o que está percebendo do outro. Porque muito possivelmente, esse casal aprendeu a desvalidar uma emoção do outro, e virou uma guerra, uma disputa. É por isso que eu foco tanto na questão da escolha. E é para vocês que eu quero falar. Para essas pessoas que escolhem e que optam pela relação. Porque falar de um amor apenas de forma sentimental, apenas de sentimento, é extremamente raso. Uma vida a dois é uma vida de desafios, é uma vida de cumplicidade, é uma vida de problemas. Então, eu escolho, eu escolho estar ao lado dessa pessoa. Porque a partir do momento em que eu não escolher mais, essa relação se acaba. Eu não me esforço mais para me colocar no lugar do outro, para entender como eu me sinto e para me conectar. Quando o outro está num espaço secreto, doloroso, passando por um momento difícil, tudo que se espera é que você desça lá nesse lugar e você diz para esse outro. Eu sei, eu sei que é difícil. Eu sei como é estar aí. Mas você não está sozinho. Então, empatia é sim uma escolha vulnerável. As pessoas têm medo de se colocar numa posição de vulnerabilidade. Elas se colocam muito na defensiva, como se o outro fosse machucar intencionalmente todos os meus sentimentos. E o que eu vejo aqui, gente, na maioria das vezes, é que quando falamos de casais, esse outro não machuca intencionalmente, esse outro machuca porque ele não sabe como lidar de forma diferente. E sim, é nossa responsabilidade afetiva ensinar o outro, modelar o outro, conversar com o outro, para que realmente ele aprenda. E você, nesse processo, aprenda junto. Normalmente, quando alguém está passando por um momento difícil, quando o nosso parceiro não está numa fase boa, profissional, quando tem algum problema familiar, a gente acaba minimizando essa dor. Porque é muito difícil a gente conseguir lidar com essa dor. Então, a gente minimiza, a gente tenta ali maquiar, adorar a situação, para que a pessoa saia desse estado emocional de tristeza, de irritabilidade, de estresse, e que aquilo tudo não contamine o nosso ambiente. Realmente, não é nem um pouco prazeroso. Acontece que, quando a gente minimiza a dor do outro, como, por exemplo, Olha, você fala para uma amiga, Ah, meu relacionamento não está nada bem. Eu acho que a gente está numa crise muito feia. E a sua amiga fala para você, Ah, mas pelo menos você está casada. Você tem um relacionamento. Vocês percebem que, automaticamente, tudo aquilo que você queria compartilhar, você perde a vontade. Porque é desvalidado pelo outro. É minimizado pelo outro. A pessoa, ela acaba até se sentindo culpada, estranha, por pensar e sentir daquela forma. Como se ela fosse exigente demais, como se ela estivesse enlouquecendo, ou como se ela estivesse vendo problemas onde não existe. Mas é o que ela está sentindo. Então, fica aqui a dica. Se o seu parceiro ou a sua parceira dividir algo difícil com você, ao invés de você minimizar, comparar a situação, Ah, mas pensa só. Pelo menos você tem um trabalho que você gosta. Não faça isso. Você não precisa, o tempo todo, saber o que dizer e se sentir responsável e se cobrar por mudar aquele sentimento da pessoa. Mas você pode, sim, se conectar com esse parceiro ou com essa parceira. Muitas vezes, até externalizando e expressando que você não sabe o que dizer nesse momento. Mas que você está ali, ao lado. Sabe por quê? Porque não necessariamente são as palavras que minimizam esses sentimentos. Mas a conexão. Então, um abraço, mostrar que você se importa, que você está ali do lado, que você está junto, sem criticar, sem julgar, vale mais do que mil palavras. Então, eu espero ter ajudado. E antes de qualquer coisa, lembrem-se que para vocês terem empatia com o outro, vocês precisam encontrar a vulnerabilidade de vocês. Acessarem esses sentimentos, acolherem e validarem esses sentimentos, para então se conectar com o outro. Se eu estou na insanidade da vida, na intensidade da vida, atropelando tudo, e eu também não me percebo, e não aceito as emoções, os estados emocionais, é difícil eu me conectar. Eu vou sempre manter relacionamentos superficiais e rasos. E aí, qual é o prejuízo disso? Não tenha essa troca profunda, porque, no final das contas, tudo que a gente mais quer é se sentir amado, pertencente, reconhecido, capaz. E esses sentimentos mais profundos, eles só acontecem quando entramos em contato com esses sentimentos, quando validamos esses sentimentos na gente. Isso nos coloca numa situação de humanos, nos humaniza e nos conecta com as pessoas, tá bom? Compartilhem aqui se vocês têm conseguido colocar em prática a empatia nos relacionamentos, e quais são os efeitos. Deixem seus comentários, porque é uma troca que é, assim, de um valor imensurável. Eu fico pertinho de vocês, como se eu estivesse atendendo o meu paciente dentro do consultório. Agora, pra quem é psicólogo e me segue aqui no meu canal, eu vou deixar meu Instagram, taiana.broto. Pode me seguir lá, que eu dou várias dicas, eu falo sobre psicologia de um jeito leve, de um jeito empático, que é tudo que eu acredito. Então é isso, pessoal. Um beijo grande. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.